Música 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 O que é isso? e a gente vai fazer o seu poder e a gente vai ficar melhor para o seu mundo que eu não sei se que eu tenho Amém Eu estou aqui na França 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 Eu não queria chamar de Deus Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para se inscrever. Já vamos lá em casa. Pernos que eu bounce ao final. Eu tenho que ser uma mochorna. Obrigado, vocês. Confesso, esteja com RG. Eu gostava já de falar daqui. Mas de semana, vamos lá em casa. A gente vai lá na colabia lá com os meus amigos. Lembrou lá. Vocês não vão lá no meu corpo. Minha colabia lá. Amém. A gente vai te escutar. Garde um desíduo no fim. Mas ali. Garde um desíduo no final. Música 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 Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir